Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar Em cada verso meu será Pra te dizer eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu sei que vou chorar Em cada ausência tua vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida E a eterna desventura de viver